O Vasco venceu o Atlético Paranense de virada, um golaço do vejete de cabeça. Mas, após o jogo deu confusão e o Vasco pode perder o mando de campo e complicar para o time Cruz Maltino. Confira o debate esportivo que analisa o jogo e os lances, a confusão, enfim, um jogo sempre polêmico entre Atlético Paranense e Vasco. Deixe seu joinha, seu gostei e se inscreva, acredita o Zal. Redação Esporte TV da Vila. Se a gente vai tratar em milímetro, eu aceito de bom grado aquele semi-automático. Porque ele vem, ele é bonitinho, aquele gráfico ali, você tem dificuldade de discutir. Foi uma máquina que fez, né? Foi uma máquina boa. Hoje, no vôlei e no tênis, a gente não discute se a bola foi dentro ou se foi fora. Não. Uma máquina diz que foi ou que não foi e a gente acredita na máquina. E uma máquina com gráfico mais bonitinho e tal, né? Esse aqui, você traça aquela linha azul e vermelha. Linha traçada por um ser humano de quem a gente sempre pode desconfiar, enfim. Então, mas eu acho que de toda forma, assim, mostra mais uma característica positiva do time do Vasco que foi não se abalar. Porque assim, ter um gol anulado naquele momento, que você tem aquela coisa da vitória, comemora, e ele é tirado de você, isso pode realmente mexer com a torcida, mexer com o time. E o Vasco conseguiu se manter no jogo, virar, e muito da estrela do Rafael Paiva, né? Que foi cobrado, poderia ter tirado o... Eu ia falar o Rivaldo, né, Rodrigo? Foi um primeiro do meio do Rivaldo, maravilhoso. Podia ter tirado no intervalo, não tirou. Depois ele coloca o Rayan, que tem participação direta, no segundo gol. Então, assim, são bons momentos, assim, para a torcida do Vasco guardar na memória e ter uma boa expectativa. E esse gol aí foi o gol que o Oscar Schmidt chamava de filho da boa, né? Ele dizia que ele tinha o arremesso filho da boa, porque ele arremessava todas. Em alguns momentos, alguém queria o passe e dizia, filho da, quando ele acertar, mas é boa. Porque o Emerson tomou algumas decisões erradas antes da finalização muito correta. Antes da finalização muito boa, né? Porque ele foi levando, tinha jogador aberto do lado direito e ele foi levando para a esquerda, né? Mas aí, finalizou com precisão, fez o gol, boa. Caju, a outra observação que eu ia fazer, pegando o gancho do que você falou, São Januário voltou a ser... Ah, bom, só fazer um parênteses aqui. Além de tudo, nesse gol tem um critério estético. É uma tese que eu tenho dificuldade de aplicar. Mas eu acho que o gol bonito não pode ser anulado. Eu só pegou um voleio, olha lá. Não, não é velho não, deixa valer. E a cena é do ex, né? Essa não vai adiantar, essa eu não vou emplacar. Então, vamos para o tema que eu queria desenvolver aqui. Você disse que São Januário voltou a ser importante para o Vasco. E agora o Vasco está sob risco de perder São Januário, né? Depois da confusão de ontem, mais uma. Tem uma confusão armada no fim do jogo aí, né? Alguém precisa explicar que não é obrigatório brigar no fim do jogo, né? Não é obrigatório dar peitada, botar dedo na cara e tal. Agora, menos obrigatório ainda o segurança intervir partindo para a trocação. Não, e era isso que eu ia falar, né? Teve, teve... Teve amor, assim, é... Não dá, gente. Não dá. Aí é um despreparo absurdo. Aliás, teve até pedido de desculpas, né? Teve até pedido de desculpas, né? Do CEO do Vasco. Porque realmente, institucionalmente, é muito ruim. É, do mesmo jeito que você falou que precisa explicar que não é obrigatório brigar, precisa explicar para o segurança que o trabalho dele é proteger e não agredir, né? Exatamente. Essa é a função do segurança, é evitar que a briga aconteça e proteger os seus jogadores, obviamente, e não fazer parte, ser parte ativa da confusão, né? Como ele, de fato, foi. E o Vasco, nessa posição de pedir desculpas, porque o Vasco era o anfitrião, né? Deveria, certamente, primar pela qualidade do espetáculo, pela segurança de todo mundo. E teve um funcionário seu como um dos principais artífices aí da confusão, né? Acabou que só teve um jogador expulso depois, né? Do próprio Atlético Paranaense. Mas esse é o tipo da coisa que aí é uma parte da regra com a qual eu concordo e que se fosse jogador do meu time eu ficaria furiosa e fico furiosa sempre, que é o cara que é expulso depois que o jogo acaba, né? Então, porque... E aí, nesse caso aí tem um erro muito evidente do qual a gente já está tratando aqui, que é o segurança agredir, né? O segurança não está lá para isso. Ninguém está dizendo também que é um trabalho fácil, né? O cara tem que ter muita cabeça fria, tem que ter preparo, tem que ter treinamento e o segurança do Vasco não teve essas coisas. Mas o futebol também precisa repensar o que acontece dentro de campo. Outro dia eu estava dizendo aqui e eu me inspirei numa observação que o Carlos Eduardo Mansur tinha feito de outro jogo. A gente mostrou um jogo que tinha um monte de confusão, né? E aí, num determinado momento, os jogadores pedem para os torcedores não jogar coisa dentro do campo. Mas os jogadores tinham dado peitada, botado o dedo na cara, xingado, brigado, feito bolinho, não sei o quê. Quer dizer, dentro do campo é um espetáculo pavoroso de comportamento. Aí, quando o torcedor resolve participar, não, 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 peraí, gente, peraí, né? Vamos manter a paz. Porque aí pode ter o risco de perder também o... O mando de campo. E eu acho que também tem uma questão atrelada à Copa do Brasil. Você quer se mostrar para o seu rival que você vai enfrentar de novo quinta-feira que o jogo vai ser pressão, que o jogo vai ser pegado porque é Copa. Eu acho que isso também faz parte dessa construção triste, né? Afinal de contas, ontem foi um jogo que não teve muita circunstância para tal. Não foi um jogo... No final, até teve aquela cena bizarra, parecia futebol americano, né? Dos jogadores do Atlético Paranense na linha de escanteio. Mas não foi um jogo violento, não foi um jogo tão pegado, tão pesado. E aí acontece essa briga que tem aquele burburio de muita gente em banco de reserva e aí um aponta o dedo para o outro e o segurança entra, o segurança que tem que proteger acaba sendo o violento da questão. É tudo uma circunstância muito feia e que pode atrapalhar o Vasco. Porque, como eu falei, o Vasco conseguiu fazer um jogo em que superou o trauma recente de não segurar o placar muito por conta do poder que o seu januário tem de influência nesse time em campo. Vamos ver quais são as circunstâncias aí posteriores sobre punição, se é que vai ter, como é que vai ser esse debate. Vamos rodar aqui o pedido de desculpa, né? A diretora do Vasco também já está, de repente, tentando se antecipar isso aí, né? E, na sequência, eu chamo o Daniel Piva para participar com a gente. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o clube de regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Atuori, enquanto representante do clube atlético paranaense. E a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Sesso Petralha. E, eventualmente, a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Aí, as medidas administrativas vão ser tomadas, mas se o STJD resolver se mobilizar, né? Se o Vasco for denunciado, aí são medidas judiciais que podem ser tomadas também e prejudicar o time nessa disputa de Copa do Brasil. Vamos chamar agora o Daniel Piva para participar conosco. Estava até olhando aqui a tabela, Daniel, porque quando a gente falou da posição do Vasco, o Rafael Paiva, treinador do clube, disse que tem que sonhar com libertadores. Mas o Vasco acabou assumindo e passando o Atlético numa liderança de segundo pelotão. Tem uma diferença de seis pontos entre Vasco e Cruzeiro, então parece que tem dois grupos ali. Agora, tem jogo faltando, tem, né? Sim, acho que era isso que continua, né? Muita coisa que pode se mover aí. E ainda tem a possibilidade de aumento do G, né? O que você vê aí, ó, Fortaleza está na Sul-Americana. Botafogo, Flamengo e São Paulo estão na Libertadores. São Paulo, Flamengo e Bahia estão na Copa do Brasil. Cruzeiro está na Sul-Americana. Então, né? Tem chances de conquistas de títulos aí fora do brasileiro que também podem aumentar o G. Talvez seja esse hoje o foco do Atlético, Daniel. Eu fiz toda essa introdução aqui para te perguntar se esse virou o campeonato do Atlético, né? De repente, brigar por uma vaga em Libertadores. Bom dia. Muito bom dia, Barreto, Alícia, Caju, todos os amigos ligados aqui no Redação. Então, se no G6 está 10 pontos atrás do grupo dos classificados para Libertadores, o Atlético hoje é o décimo, tem 10 pontos a menos do que o Bahia atual sexto colocado, a esperança do Atlético recai, né? No G8 e G9 e, evidentemente, também é nas Copas. O Atlético está vivo na Copa Sul-Americana, está nas quartas de final, enfrenta o Racing da Argentina na próxima fase. E na Copa do Brasil tem esses duelos contra o próprio Vasco da Gama. Só que nada disso, Barreto apaga, que é um campeonato brasileiro decepcionante, do Atlético até aqui. É verdade, o time tem dois jogos a menos do que o Bahia sexto colocado, mas são dois jogos complicados. É um Fluminense no Maracanã, um Fluminense em ascensão no campeonato brasileiro. Não dá para tratar como um jogo fácil, não dá para tratar como um jogo, ah, vai lá e ganha. E o Atlético Mineiro aqui em Curitiba. Então, nessa Copa asterisco, como a gente costuma brincar nos jogos atrasados, não dá para ter uma previsão que o Atlético vai fazer os seis pontos. E mesmo que venha a conseguir o êxito, conseguir 100% de aproveitamento, ainda vai seguir quatro pontos atrás do Bahia. Ou seja, mais de uma rodada de atraso ali em relação ao G6, um time que chegou a liderar o campeonato brasileiro sob o comando do técnico Cuca, acabou não conseguindo se estabelecer. E isso tem muito a ver com uma instabilidade. O jogo de ontem, assim, mostrou uma oscilação muito grande. O Caju e a Alícia já comentaram, né, que dois tempos distintos, um tempo atlético saindo em vantagem no placar, criando boas situações até para marcar o segundo gol. O Canobi ali teve duas chances muito boas, em que acabou parando em boas intervenções ali do goleiro Léo Jardim, mas um segundo tempo abaixo do tom de novo da equipe do Atlético, sofrendo muito com a bola aérea ali, especialmente do Verrete, mas também com as transições do Vasco. E o que gera muita lamentação por parte do Atlético é que os dois gols do Vasco eram lances em que a bola estava dominada pelo Atlético. Esse primeiro gol do empate é um lateral ofensivo para o Atlético, em que o Esquivel cobra para o Canobi, ele perde a bola, o Vasco puxa o rápido contra-ataque e chega ao gol do empate. E o segundo gol é um lance em que a bola está nas mãos do goleiro Léo Link, ele aposta na ligação direta, dá o chutão para frente, o Maicon já recupera com o peito, já aciona o Paier, que abre ali a jogada para o lateral esquerdo do Piton, não fazer o cruzamento para o Verrete virar a partida. Então é um jogo em que mostrou de novo problemas do Atlético de manter o nível de atuação, o nível de intensidade durante os 90 minutos e o Atlético do Martim Varini, especialmente no Campeonato Brasileiro, é claro, não dá muito para você, né, de se associar o que acontece no Brasileirão e das Copas, mas especialmente no Brasileiro, o Atlético, ele sem a bola, tem muitos problemas. É um time que vem sendo muito vazado, não consegue ter a sustentação na bola aérea, nesse jogo mais de doabafa, do adversário. Na Copa Sul-Americana contra o Belgrano, conseguiu se defender muito bem, é verdade, mas aquilo foi uma exceção. É um Atlético que, sob o comando do Varini, até quando conseguiu bons resultados, no Brasileirão e na Copa do Brasil, viu o adversário finalizar muitas vezes. Então, o jogo de ontem, assim, entrega muitos elementos, porque quinta-feira, as equipes voltam a se encontrar. Assim como o Atlético pode ter a visão que, se a gente repetir o que fez no primeiro tempo, desse jogo, procurando ali, os atletas abertos pelo campo, ontem era o Nicão pela direita, Camão Brio pela esquerda, quinta-feira, provavelmente o Coejo vai retomar a posição do Nicão, que é o titular de essência, assim, da equipe do Varini, procurando esses homens que vêm de trás na infiltração, como foi o lance do gol do Gabriel, o Christian também já marcou alguns gols assim, o Atlético pode surpreender, só que também não tem como não ficar na cabeça do torcedor a dificuldade. O Atlético teve para marcar o Verrete, para controlar esses contra-ataques do Vasco da Gama, e é um Atlético que está sem Fernandinho, a principal referência técnica da equipe, teve uma lesão até mais séria do que se imaginava, não tem previsão para voltar, então, nos duelos contra o Vasco na Copa do Brasil, esqueça, sem chance nenhuma, então é um Atlético que faz um Brasileirão decepcionante, está no Z4 do segundo turno do Campeonato Brasileiro, apenas cinco jogos, é verdade, mas somente uma vitória do Atlético, e que no Brasileirão tem um Palmeiras pela frente, então é um Palmeiras focado no Brasileiro, um Atlético dividido em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, então no Brasileirão é um momento de muita preocupação, aqui no Paraná, aqui em Curitiba especialmente, Barreto, a gente está com muita lembrança assim de 2021, em que o Atlético não fez um bom Campeonato Brasileiro, e acabou focando nas Copas, foi campeão da Copa Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil, é claro, ninguém no clube vai admitir que esse é o objetivo, até porque é uma competição eliminatória, uma noite ruim pode custar muito caro, pode colocar tudo a perder, mas vai dando muito essa sensação, mas o que mais chama a atenção no Atlético é a instabilidade que o time tem durante a própria partida, faz um primeiro tempo muito interessante, em que poderia ter colocado até um placar mais elástico, se aproveitasse melhor as oportunidades, mas faz um segundo tempo, na sequência, muito ruim, vendo o Vasco ali tendo o domínio das ações desse jogo de imposição, de muita bola aérea para o Verrete, e de muito contra-ataque, então é um cenário bastante imprevisível para a quinta-feira, até porque, repito, o Atlético está assim seu principal nome, o Fernandinho, que não tem previsão para voltar aos gramados. É, e o Fernandinho, até para as características de uma competição eliminatória, que exigem, né? Experiência. Experiência, exigem maturidade, né? Certamente é uma liderança que vai fazer falta para o Atlético, né? Faz muita falta, e o Atlético teve esse percalço inesperado, né? Na temporada, tinha todo um planejamento, né? Para o seu, para esse ano tão especial com o Kuka, e aí, né? Tem aquela coisa do Kuka, abandona o Atlético, e aí tem esse período de mudança, e aí vem o Varino, que é um técnico muito novo, né? Ele tem 32 anos, né? Tem conseguido manter o Atlético aí na briga, mas vai ser interessante ver como ele vai conseguir passar justamente pelas Copas, né? Que tem sido uma força do Atlético, como a gente vinha falando. Então, conseguir fazer isso, e conseguir o Atlético também, assim como faz o Vasco, usar o poder da sua casa, que também sempre foi historicamente um Caldeirão, um lugar muito difícil de vencer o Furacão, é a expectativa que se cria, mas me parece curioso que a gente chegue nesse momento da temporada com esses dois times em lugares tão parecidos. Eu acho que se a gente tivesse que apostar no começo do planejamento desse trabalho, a gente talvez imaginasse o Atlético melhor do que o Vasco, né? Já mais tranquilo, tranquilo no Brasileiro, avançando aqui e ali nas Copas, e o Vasco, eu acho que assim, o Atlético desceu um pouquinho daquilo que a gente imaginava e o Vasco subiu. Eu acho que ontem teve um, além da diferença de ímpeto mesmo, de postura em campo, uma coisa que me chamou muito a atenção no jogo do Furacão, do Atlético, é como existiu no primeiro tempo um domínio também tático do jogo. O Atlético Paranaense, seja atacando com cinco, seja na proteção com três, e voltando às vezes com cinco também, o Atlético Paranaense conseguiu anular o setor criativo do Vasco no primeiro tempo, ao ponto de conseguir oito finalizações e o Vasco só duas. muda-se o jogo, o Vasco não faz nenhuma grande mudança tática, o Atlético Paranaense acaba tendo problema de falta de foco também, de concentração, já foi comentado, e as substituições não funcionam e o número de finalizações se inverte. O Atlético Paranaense fez uma só no segundo tempo, enquanto o Vasco faz seis. Então, a maneira como o Atlético Paranaense estava jogando taticamente, por causa dessa ofensividade de contra-ataques, do Vasco no segundo tempo, acabou sendo quebrada. Então, teve também uma questão ali de lógica de campo mesmo, de lógica de entendimento da partida, que o Furacão se perdeu no segundo tempo. Perdeu então em ímpeto, perdeu em foco, e perdeu também taticamente todo aquele domínio que ele tinha imposto ao Vasco no primeiro tempo. E quinta-feira tem mais Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco pode perder o mando de campo, não sei se é no Brasileiro, ou vale para a Copa do Brasil também, mas hoje vai ser julgado essa causa e poderá dar ruim para o Vasco. É isso aí, deixe seu gostei, seu joinha, se inscreva. Até o próximo vídeo.